Bom, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, como sempre um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez com todos vocês nesta noite. E hoje uma noite especial, estamos recebendo o Rafael Mendes, que vai falar um pouquinho sobre a automação, a importância da automação na logística, que é o tema dessa semana. Como a gente faz com todo o início do nosso encontro, eu vou passar a palavra para o Rafael, para o Rafael se apresentar. Rafael, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória para o pessoal. Boa noite. E aí, meu povo, boa noite. Uma satisfação. Quero agradecer ao César, ao professor César, pelo convite. Estava até comentando com ele que o ano passado eu participei de algo semelhante, na semana de logística aqui do Instituto Federal, aqui de Suzano também, por convite de um outro professor, professor Clayton. Então, eu tento dividir com os alunos, com o pessoal que vive esse dia a dia da logística, um pouco do que eu vivo, não tanto quanto vocês na operação. Contando um pouco sobre quem que é o Rafa, eu sou formado em propaganda e publicidade, pós-graduado com MBA em gestão empresarial, com ênfase em marketing, pela GV, tá? Atuo com marketing e comercial, marketing há mais de 10 anos, com marketing e publicidade, e há mais de 4 anos comercial técnico, tá? Pelo menos 8 anos eu trabalho com automação comercial e também com logística. Logística, esses últimos 4 anos que eu venho fazendo parte da operação comercial da Compex Tecnologia, tá? Já de antemão explicando quem é a Compex Tecnologia. Hoje a Compex Tecnologia é a única marca de terminais portáteis ou AIDC, automação de identificação, tá? Aqui no Brasil. Então, vocês vão ver outras marcas, principalmente dos meus concorrentes, mas a Compex, ela tem mais de 20 anos atuando no mercado nacional, oferecendo coletores de dados, tá? Então, esse é um pouquinho do que é o Rafa e daí vamos devagar sobre o tema de automatização nos processos logísticos. Então, vamos lá, vou começar então fazendo esta pergunta para você. Qual a importância da automação nos processos logísticos das empresas, das organizações? Então, o que que acontece? Geralmente, quando eu entro dentro de uma operação e assim, gente, isso eu posso falar para vocês, que vocês vão encontrar muito dentro do estado de vocês aí no Acre, no Amazonas, isso é cultural do Brasil, tá, César? Olha, muitas empresas de grande, médio, pequeno, forte, eles não têm a cultura da automatização. Então, quando eu chego num cliente desse, a principal coisa que eu falo para eles é, você vai minimizar, eu gosto de trabalhar três pilares. Quando eu chego no cliente, eu falo, olha, você vai melhorar a hora trabalhada do seu profissional, você vai minimizar erros e vai diminuir a perda. Quando você fala em diminuir perda, o cara, opa! Então, é ali que eu tento abraçar o cliente e falar assim, você está tendo perda. Invariavelmente. Ah, mas a automatização, ela garante 100% o erro, que não vai existir mais erro, que não vai ter mais perda, e que não vai, que você vai melhorar a hora do profissional? Não, não é garantido. Não vou te dar 100%. Por quê? Porque você não sabe de onde vem o erro, certo? E o input da informação no equipamento, ele vai acontecer. Então, você tem um erro ali, que é o cara, putz, digitou e mandou um enviar. Mas você minimiza. Por quê? Vamos analisar. Vamos pegar ali a operação de recebimento. Chegou o caminhão na doca, aí o César foi para a doca receber. Mas só que ele recebeu, e o que ele fez? Analisando o processo de recebimento ali, automatizado, ele não tem que ter papel nenhum na mão. E ele não... O que geralmente entregam para ele? O pedido de compra. Opa! Pedido de compra, você está entregando o pedido de compra. O comprador fez um pedido lá no compras e o cara no recebimento, ele sabe o que vai receber? Ali você tem uma questão que... O operador que fez o recebimento, será que ele tem um conluio com o cara que está entregando um determinado produto? Opa! Eu tenho aqui, eu sei quanto que eu vou receber aqui na minha operação. Ah, mas o cara não controla isso com conferência cega. Ele me passou aqui, ele começou a dar uma perda. Ali, ah, entrar, teria que entrar 10, entra 9. Ué, eu fiz a conferência, eu garanto que entrou os 10. Mas um ele já, opa, esse um aqui... Por quê? Porque ele tem o pedido de compra na mão, ele sabe que o comprador comprou 10. Oh, e aí, César, você colocou 10 para dentro? Coloquei. Ah, mas como que você fez isso aí? Eu fiz o input todo manual. Controlei aqui tudo no papel, tiquei. Depois, eu passei para o Zé inputar lá no RP. Tem um gap aí. A perda, ela não acontece só de dentro para fora. Ela pode vir de fora para dentro. O cara que entregou, ele acostumou a tal ponto, ver que a sua conferência, ela tem um gap por falta da automatização, que ele fala assim, meu, se eu entregar 10 ou 9, eu sei que o César, ele põe tudo para dentro. Entendeu? Ou pode ter essa questão do, firmamos uma parceria, o interno e o externo, certo, César? Isso acontece, gente. Então, não tem como você chegar para mim e falar assim, ah, tá, mas você consegue minimizar essa perda? Eu consigo minimizar. Por quê? Porque eu vou criar uma amarra ali. Ah, qual que é a amarra? Conferência cega. Como que é a conferência cega? O comprador fez a compra, está sistêmico, vai chegar o pedido, é nota que você vai dar a entrada. Depois você vai fazer check, é um check via sistêmico. Chegou, opa, olha aqui, era para chegar 10 fardos de coca de 600ml, chegou 9. Ou Coca-Cola, chegou só 9. Entendeu? Então, tem algumas amarras. A melhoria, quando a gente fala de melhoria do processo, melhoria da hora trabalhada do profissional, César, a gente sempre cai naquela de tomar cuidado para quem você fala, né? Porque quando você fala isso, o cara pensa em headcount. Opa, o cara vai me mandar embora. Não, é aí que está. É você ser melhor utilizado dentro da operação logística como um todo. Hoje você só faz o recebimento, mas você pode... O gestor da área pode falar assim, pô, meu, César manda muito bem no recebimento, mas, César, apareceu a oportunidade de mexer com a empilhadeira. E aí, o que você acha? Eu vou pagar um curso para você. Você vai controlar, vai cuidar das localizações, do endereçamento, beleza? Vai cuidar de uma operação de piquem também. Então, você não precisa ficar, se ater só a uma operação só. Isso não quer dizer que vai, nossa, vai automatizar, vai mandar todo mundo embora. Não, isso também é uma lenda. E a minimização do erro é fatal. Por quê? Porque você pega um romaneio para separar. Vamos pegar agora a separação. Aí te imprimiram o romaneio, mas tem que separar. Vai, por exemplo, seis cocas. Aí, você vai lá e, em vez de anotar os seis, você fechou um pouco o seis, parece um oito. Geralmente, quem faz a separação não é quem imputa. E aí, o cara entendeu que o César colocou um oito, ele pode meter o oito lá. Isso aí já está te dando o estoque virtual, mexendo no seu estoque. Entendeu? Quando você sobe para a loja, dependendo de uma operação de varejo, é pior ainda que você já sobe para a loja com o estoque virtual. Entendeu? Então, tem essas questões que são importantes e que eu defendo na automatização. Então, respondendo sua pergunta mesmo de forma longa, eu vejo esses três pilares. Minimização dos erros, melhoria da hora trabalhada e minimização das perdas. E que são três fatores extraordinariamente importantes para a dinâmica das empresas. A automação... Desculpa, pode continuar. Hoje, eu creio que hoje a gente debate muito isso, principalmente com o varejista, o supermercadista. É assim, eu gosto de perguntar, você controla a sua operação logística, o seu recebimento? Se você não controla o seu recebimento, não tem como você controlar o restante da sua operação ou automatizar ela. Ah, dá para... É igual a gente debateu há duas semanas atrás. Dá para fazer o todo? Dá. Mas aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu vou ter que gastar tudo isso? Porque se você controlou a sua logística, depois você vai para dentro da loja. Porque é o que você quer? Você quer minimizar a perda, transformando essa perda em resultado financeiro. Hoje é isso que a empresa quer quando ela automatiza. Mas ela precisa enxergar valor intrínseco. Ele tem que entender que aquele investimento que ele faz hoje num equipamento, num computador móvel, num coletor de dados, ele se paga, independendo da situação, em seis meses, três meses. Então, não é um custo. Hoje, tecnologia para alguns segmentos verticais de negócio é um custo. Entendeu? Não, muito bem. E é interessante você falando da questão do erro humano, né? Por mais que a automação aconteça, as pessoas não deixam de ser importantes, né, Rafael? As equipes continuam sendo importantes, mesmo com a automação, né? É, então, é importante quebrar esses paradigmas, porque o que acontece? Ô, César, a inclusão da tecnologia na operação logística, ela é uma realidade. Quem não fez, tem a vontade de fazer. Quem não fez, conhece. Olha e fala assim, opa! Você entendeu? Por quê? Porque o cara, ele pode ter a noção que o automatizar o processo é ele colocar um leitor para receber a nota. Opa! Você leu a DANF? Você automatizou... Você não automatizou o processo. Porque o que é automatizar o processo? É transformar tudo que você vê na tela do seu computador na palma da mão. Então, entendeu? Então, é assim, é necessária a desmistificação, porque é o que acontece. Do mesmo jeito que eu entro nesse cara que não utiliza coletor de dados, de forma nenhuma, a primeira coisa que ele fala, depois que você mostrou esses três pilares para ele, ele fala assim, eu vou automatizar. O que o Rafael faz geralmente? Eu falo assim, começa o seu recebimento, controla o seu recebimento, e eu conversei, semana passada eu conversei com um cliente, ele me pediu uma opinião, eu falo assim, Rafael, o que eu faço? Eu falo assim, cria um key user, cria um replicador. Por quê? O replicador, ele vai falar para você, César, vai falar para a Poliana, ele vai falar assim, meu, o processo é maravilhoso, é mais rápido, é mais ágil, eu tenho que ter dentro da operação logística, propagadores e não detratores. Por quê? Você pode encontrar lá, vai, por exemplo, o César chegar e o César falar assim, não, 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 o papel funcionava melhor, bem melhor, muito mais rápido. Vamos analisar, quando você cria a automatização, dependendo dos processos, ele segue um processo, ele tem um fluxo dentro do sistema. Todo fluxo que você faz no computador, otimizadamente, você vai fazer no coletor. Mas não se esqueça que, é igual eu falei, quem fez o recebimento, ele só ticou ou ele rabiscou, ele escreveu. Ele não fez o input no sistema. Então, tem que se desmistificar. E é garantido, as histórias que eu tenho de sucesso com relação à automatização de processos, eu não vejo pessoas sendo demitidas. Pelo contrário, eu vejo as pessoas sendo mais capacitadas para a automatização. Aquela história do Schumpeter, da destruição criativa. Você destrói alguns pós-trabalhos, mas cria outros melhores, mais sofisticados. Então, o cara deixa de ganhar pouco carregando caixa, mas acaba ganhando mais. Sim. Tendo as habilidades. Você transforma essa operação mais analítica. O que você faz? Você quer só lombar caixa? Você só quer ser um separador? Você só quer receber pallet? Não, eu quero participar do analítico do negócio, do input de informação no sistema. Eu quero trabalhar essa informação para que a minha operação logística se torne cada dia melhor. Por isso que tem cliente nosso, hoje, dentro da Compex, que se um coletor para, ou se um coletor está funcionando mal dentro da operação dele, impacta no resultado do funcionário. Por quê? O funcionário começa a ser medido operacionalmente. E isso traz o quê? Resultado financeiro para esse cara que está trabalhando com o coletor. Entendeu? E essa talvez seja uma das formas de você até trazer o time para jogar com você, né? Porque uma das coisas que você, inclusive, tocou nesse ponto é que muitas vezes pode haver sacanagem, pode haver, inclusive, a má vontade do funcionário em sabotar a automação exatamente para dizer assim, olha, isso aí não funciona, melhor eu aqui trabalhando do que a máquina, a máquina dá problema, a máquina seria uma forma de... E aí, eu já gostaria de emendar uma pergunta, assim, com a sua experiência, como é que vocês costumam fazer esse trabalho de conscientização dos colaboradores para ajudar na implementação da automação? Então, o que acontece? A gente não presta a construtoria de mudança do... Organizacional a mudança de conceito da automatização. A gente conversa com a diretoria, geralmente com o presidente da empresa, com o gestor da área logística e o gestor da área de TI, porque o gestor da área de TI, se ele abraçar a causa, ele vai ser um dos maiores defensores. Junto com o gestor da logística, não tem para onde ir, César. É naquele momento que também a gente chega com uma consultoria logística, pede para um consultor logístico chegar e mostrar a amplitude do processo e como fazer ele se tornar um processo mais assertivo na automação. Mostrar para esse operador que mais funciona mesmo, mostrar para ele valor que, olha, isso aqui que você poderia errar ou gastar em torno de dois minutos pegando a folha, tendo que levar lá esses dois minutos que você parou para ir até a mesa do César fazer o input, você já fez tudo isso e já foi, já está no sistema, já está no RP, já está no WMS. você não vai ter um outro fazendo esse trabalho, é você, entendeu? Esse outro vai estar analisando outras informações, controlando outras operações no desktop ou no notebook, entendeu? Então, a Compex comercializou a automação, geralmente as empresas já estão com uma consultoria de processos logísticos para dar o treinamento de coletor na operação. Ou seja lá o que for também, né? Porque é importante salientar, César, que a automatização é igual eu falei. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu trouxe, não sei se vocês têm, já viram tudo isso aqui. Isso aqui, para alguns, é automatização. Tá? Então, aqui, vocês estão vendo? É um leitor Bluetooth. Não é um leitor cabiado aquele, ah, recebi o Madanf. Não, isso aqui é um leitor Bluetooth. Então, há alguns... Rafael, deixa eu só pedir para você, como tem muitos acadêmicos que estão fazendo a graduação em logística, se pudesse explicar a utilização desses equipamentos, seria bacana. Tá, vamos lá. O que é automatização? Automatização, hoje, gente, pode ser qualquer, colocou o celular na operação, é um tipo de automatização. É a que você defende, Rafael? Não. A que eu defendo é que tem a leitura de laser ou leitura bidimensional, 2D. Então, isso aqui é um tipo de automatização? Ah, isso aqui é um tipo de automatização. O que é isso aqui? Isso aqui é um leitor. É um leitor com comunicação Bluetooth. Tá? Então, ele tem um laser ali. Esse laser horizontal é o que a gente chama de um D-laser, tá? Vocês que, quem tiver na operação logística, quem for acadêmico e já tiver na operação logística, vai falar assim, ah, Rafael, essa eu já conheço. Beleza. Isso aqui, alguns clientes utilizam na separação. É o mais assertivo? O Rafael não, não, não é um grande defensor. Ah, mas por quê? Porque aqui não tem sistema, gente. Tá? Existe uma limitação tecnológica aqui. Esse, especificamente, ele é um Bluetooth classe 2 versão 3.0. A classe 2, ela, a versão 3, ela determina que um leitor Bluetooth para a base onde ela estiver comunicando, geralmente, isso aqui comunica com um dongle ou com uma base, ela tem que comunicar sem muita interferência e não perder a comunicação até 10 metros. Existem outros equipamentos Bluetooth com classe 3 versão 4.0. O que que essa, essa classe, ela, ela, ela pede? Ela pede que você tenha um coletor e que da base ou da onde ele estiver comunicando com um computador ou um notebook, ele não perca a comunicação de 100 metros sem muita barreira, tá? Vocês não podem se esquecer que dentro da operação logística tem as questões de espelhamento por causa de um determinado produto, do stretch, ah, tem uma sobreloja, aquilo ali atrapalha na comunicação com esse aparelho aqui. Por isso que eu não indico ele, uma, porque o sistema não está embarcado aqui, então você tem que ir para o, ele faz o input aqui, mas ele tem que estar ou andando com o notebook na mão ou ele vai ter que ir para o desktop dele para seguir com o input. Perdeu comunicação? Ele não tem, alguns tem buffer, eles têm uma memória que consegue armazenar em torno de 15 a 20 mil códigos, depois você faz o upload para o sistema. Isso aqui é um conceito de automatização. É automatização? É automatização. Por mais, eu não defendendo como a mais assertiva é automatização. Esse aqui é um conceito que vem aparecendo muito agora, que é o que a gente chama de ring scanner. Então, aqui, você trabalha com o que? Com as mãos livros livres. Então, aqui você tem que trabalhar sempre com ele na mão. Aqui não. Então, aonde que você trabalha com ring scanner? Você trabalha na operação de picking. Então, é assim, essa operação que hoje você utiliza um coletor, isso aqui é um coletor, tá, gente? Para quem nunca viu, isso aqui é um estilo handheld. Essa aqui é a automatização mais assertiva quando eu falo de automatização de operação de loja e operação logística, tá? Esse aqui já é com sistema Android, tela capacitiva, a gente pode debater também essas mudanças de tecnologia. Então, o ring scanner, ele vem para um conceito que vem sendo propagado há algum tempo aqui no Brasil e já é conceitual, fora que é hands-free, mãos livres. Então, ela é assertiva aonde? Na operação de picking. Então, é um processo que eu preciso do quê? Velocidade. Eu preciso de velocidade que eu preciso. Eu preciso que o operador ele não se atenha ao quê? Esse coletor, geralmente, para quem está ali na operação, já viu, ele fica aqui numa bandoleira e na o separador, ele de vez em quando ele se incomoda com o coletor. Aí, o que ele faz? Ele tira da bandoleira, coloca em cima de um pallet, coloca em cima de um rack e nesse momento o que pode acontecer? Opa, ele está ali naquela separação, terminou uma separação, ele vai para uma próxima. Esse meio tempo que ele, opa, cadê meu coletor? É tempo que está perdendo. Pô, deixei o coletor cair. É tempo que ele está perdendo e pode, dependendo de onde caiu e como caiu, é avaria. E aí, tem um outro fator, dependendo de onde ele deixou o coletor, ah, deixei em cima de um estrechado e foi embora. Pode ter ido para um cliente, pode ter voltado para o fornecedor, pode ter ido para uma filial, até achar você perdeu tempo. E hoje, tempo é dinheiro também. Então, eu mostrei aqui alguns conceitos de automatização. hoje, o Rafael indica este, o Wing Scanner ele vai se tornar, está se tornando uma realidade, por quê, gente? Porque com a entrada do Android, o que as pessoas querem fazer? Esse aqui é um conceito que o leitor está aqui e aqui no braço eu tenho um vestível. Esse é um conceito mãos livres de automatização. Existe um outro conceito de automatização, mãos livres, que é o voice picking, que é um outro, é um headset totalmente desenvolvido tecnologicamente para o quê? Para a operação logística. O cara vai estar ali mandando o comando de separação e esse headset ele vai ter o quê? Ele vai ter um controle para abafar ruídos, a Compex tem um que abafa mais de 90% dos ruídos externos da operação logística. Para o quê? Para o sistema entender o que você está mandando de A, rua A, posição B, produto tal. E você fazer a separação com base nisso. Entendeu? Então, esses são conceitos também de automatização com mãos livres, que é um conceito que vem aparecendo também. A E, assim como o drone, assim como o RFID, são outros tipos de conceito que a gente pode tentar desmistificar e entender por que o Rafa só está indicando o coletor de dados ou um leitor ali com mãos livres. Perfeito. Eu vou fazer minha última pergunta e aí a gente vai abrir para a interação com os nossos alunos. Vou deixar espaço aí para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta para o Rafael, já coloca ali no chatzinho que a gente vai abrir aqui, vai chamar para a participação dos nossos alunos. Rafael, uma última pergunta. Você falou, eu acho que é um problema que você deve, deve ter com frequência, que é você tentar convencer o empresário de que a automação é importante, a automação é necessária. Você deve ter alguns exemplos de cases de sucesso que os seus produtos, os seus equipamentos, você consegue dar alguns exemplos para mostrar o quanto, quais são os benefícios para as empresas de uma forma geral? Claro. Então, é assim, primeiro, gente, o que acontece? Quando você fala de automatização, você não fala só dos coletores, né? A automatização, primeiro, vem sistêmica. Então, não adianta você chegar na operação de logística, você chegar e falar assim, e aí, se eu utilizo um WMS? Não. Mas quanto vai custar um WMS? Depende da sua demanda, depende aqui, primeiro, de quanto você tem para investir. Existem diversos tipos de WMS, existem WMS segmentados e tem WMS que vão atender pequeno, médio, grande porte de empresa. Então, tem essas questões. Primeiro, é sistêmico. Você tem que analisar. tem sistema para rodar com o coletor? Depois, você vai esmiuçar. O que você quer? Você quer ter melhores resultados financeiros? Você quer diminuir sua perda? A partir daí, eu venho com o quê? Com meus cases de sucesso, gente. Então, é assim, hoje, a gente tem uma marca multinacional que é forte nesse negócio, César, que vem de um legado muito grande aqui. Eu vou falar quem são as marcas que existem no Brasil, até para vocês entenderem, tá, gente? Hoje, no Brasil, existe a Compex, que é uma empresa totalmente nacional, tá? Existe a líder de mercado que um dia foi chamada de... O César está há quanto tempo nesse mercado de logística, César? Paz, eu leciono disciplinas de logística desde 2014. 2014, já ouviu falar da Symbol? Não. Motorola. Na verdade, eu acabo mais ficando a parte acadêmica, né? Então, vamos lá. Existe hoje, existe hoje, pelo menos, é a Compex, líder de mercado, é o que um dia foi chamado aqui no Brasil de Symbol, depois se tornou Motorola e agora é Zebra, tá? Então, tudo isso, quando, ah, é um Zebra, é um Motorola, é tudo Zebra. Tem a Hanwell, que a operação dela de coletor de dados no mundo é nada perto da operação de turbina, de avião, de automatizações que a Hanwell faz para aeronaves e também para navios. então, eu já falei Compex, Zebra, Hanwell e Datalogic. Essas são as maiores. Com a entrada do Android, também está chegando uma marca chinesa que é a Tianwei e está chegando também a, já existe a Bluebird, tá? Então, é assim, quando a gente fala do dia a dia aqui no Brasil, a Compex, ela atua com relevância por quê? Porque a gente entende o mercado nacional diferente das multinacionais. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a Restock é um cliente que o Rafael atende. Quem que é a Restock? A Restock é uma das maiores holdings de roupas do Brasil. Ela é dona da Dudalina, Individual, Base, Noir, Lelis Blanc, Rosa Chá e John John, tá? Eles hoje devem ter na operação, na operação logística, mais de 200 coletores, tá, o César? E na operação de loja, porque o presidente há dois anos atrás falou assim, eu quero que controle inventário todos os dias nas minhas lojas. Ele tem mais de 160 lojas com coletores, tá? A última informação que eu tinha é que entre todas essas marcas Dudalina, as principais até de loja, de shopping, John John, Rosa Chá, ele tem mais de 300 lojas. Então, ele tem mais de 400 coletores operando logística e loja. Entendeu? Por quê? Porque ele tem produto de valor agregado ali, gente. Vocês já devem ter visto quanto que custa uma um vestido da Lelis Blanc, aí falando para as meninas, para as mulheres. deve ser, eu não tenho uma noção, mas já me falaram, em torno de 600, 800 reais, no IR, esse também é valor agregado, roupa é valor agregado, principalmente essas marcas. Dudalina, uma roupa da Dudalina e uma camisa é 350 pau, entendeu? Então, ele controla. E hoje, o que ele controla lá? Ele controla é a separação do funcionário dele. Cada funcionário dele que tem coletor na operação de picking é controlado o tempo que ele faz a separação. Hoje, a informação que eu tinha é que uma separação dele lá de em torno de 10 a 15 peças, em torno de um minuto, um minuto e meio cada separação, César. Então, é assim, ele começa a mensurar isso, isso começa a ser o quê? Um KPI para o cara ganhar uma participação de lucro dentro da empresa. outra empresa que é cliente nossa, Aramis, Aramis é cliente nossa, TNG, cliente nossa, Fiat na operação ali de Minas, eu esqueci porque não sou eu que atendo, mas cliente nosso, tá? A gente está com uma negociação agora com o pessoal do grupo Maia, que estava lá na, eu acho que eles são do Pará, a gente está negociando com eles também. Case de sucesso, além desse, vou dar um que eu gosto de falar sempre, Infraero, toda a Infraero é controlada com o coletor da Compex. Aonde, Rafa? O aeroporto do Acre, ele já é privatizado? Desculpa, o quê? O aeroporto, Acre tem aeroporto, certo? Temos. Infraero? Da Infraero 2. Ele não é privatizado ainda? Ainda não. Então, eu, se vocês um dia embarcarem, eu vou pegar como parâmetro Congonhas aqui. Então, antes de você entrar no Raio-X, entrar na sala de Raio-X, tem uma segurança, toda vez que você vai embarcar, tem uma segurança com um coletor na mão ali, falando, Oi, tudo bem? Posso ler o seu cartão de marque? Aquele é um coletor que a gente chama de coletor com sistema de tecnologia de comunicação BAT. Então, todo aquele desenvolvimento ali por trás para comunicar com o sistema da Infraero foi feito pela Compex. Então, todos os aeroportos que são Infraero são licitação da Compex há mais de 12 anos. Em Manaus, o CET de Manaus acho que roda com o coletor nosso no ato de infração. Aqui em São Paulo, a CET era... utilizava no ato de infração, mas aí errou. Foi por um pecado que as pessoas têm no automatizar agora com a entrada do sistema Android, porque esse coletor aqui, gente, é com o sistema Android, mas antes disso aqui, a gente falava de dois tipos de sistema, o Windows CE e o Windows Embedded Handheld, tá? Eram duas plataformas de sistema da Microsoft que comunicavam aqui graficamente e aí um sistema de WMS ou um RP era imputado aqui via servidor para comunicar com o sistema e fazer um input que a gente chama de... ou via transmissão de servidor ou via Wi-Fi. Mas só que a Microsoft descontinuou o Windows. Então, veio o histórico agora de tudo ser Android. E aí é que acontece uns erros. Automatizar com o celular é automatizar? Eu não vou ser hipócrita, não vou mentir. É. Mas você nunca vai ter a eficiência de um leitor 2D ou laser numa câmera de celular. imagina num pique no inventário. No inventário você matou o seu inventário. No pique então se você tiver produção no pique esqueça. E aí a CET foi para celular. O que aconteceu? Perda furto incidência de queda de quebra muito grande. Não se esqueça que todo coletor de dados coletor tem proteção resistência queda. É da tecnologia. Ela precisa suportar isso. Se ela não suporta você tem um tempo de vida útil dentro da automatização do seu processo. Imagina isso aqui é um produto que custa hoje com o dólar do jeito que a gente está em torno de uns 4 mil reais 4 mil e 500. O cara fez um investimento de 4 mil e 500 reais César e depois de seis meses um ano ele tem que trocar porque quebrou. Não faz sentido. São equipamentos que duram no mínimo cinco anos na operação. Então a gente tem outros cases eu preciso até lembrar tem pessoal da tem uma empresa de azeitona que é cliente nosso que é a não é a Rivoli é uma outra cara a gente tem assim o que eu posso te falar César a gente tem cliente no Brasil todo em todos os tipos de segmento então é assim dentro das minhas operações eu lembro muito de empresas de confecção a Reserva é cliente nosso a Reserva do Rio de Janeiro que tem um pica-pau aqui né é cliente nosso essa marca que eu estou usando aqui é uma marca de Santa Catarina ela o nome dela é Beagle eles são clientes nossos também no segmento texto não é a Valiser é uma outra de moda íntima também é cliente nosso indiretamente porque quem presta quem cuida da operação logística dela no Brasil todo é cliente nosso lojas Colombo Lepostiche Langerie e Lacoste e Gas eles são operados pela são controlados pela Volo logística aqui em São Paulo são clientes nossos também então a gente tem muitos cases aí no Brasil operando com coletores nossos legal vamos começar então a interação acho que o primeiro que se inscreveu ali foi o José José Araújo passa a sua pergunta tu falaste muito em automatização eu queria saber de ti qual a dificuldade que tu encontra na na implantação desse sistema ou alguma dificuldade que tu já se deparou dentro desse sistema então é assim hoje eu estava falando para o César que eu vim eu vim de um de um cliente grande aqui em São Paulo que é a ProSegur a ProSegur é uma das maiores empresas que é controle eles eles são um concorrente da Brinks eles trabalham com transporte de valores e eles têm uma operação em Cajamar aqui na grande São Paulo José que é de de valor agregado então é produto de valor agregado e ontem eles estão tendo problema no coletor a gente quer desmistificar isso se é com coletor se é com sistema se é com se é com rede é num primeiro momento eu falei assim ó pelo que você está me falando o coletor está lendo está lendo o coletor está pingando no wi-fi está pingando no wi-fi eu não vejo problema nenhum ah não mas só que o diretor está pedindo aí hoje fomos para lá ele já tem a operação implantada por quê? porque ele já utiliza mas essa é uma operação nova então o que que eu fui por que que eu fui em loco participar fiquei o dia inteiro cheguei em casa era quase oito horas por que que eu fui com um engenheiro lá primeiro para provar que o problema não era no coletor e ver se era um problema na rede ou um problema no software então quando você implementa você tem algumas nuances aí que pode ser essa questão da pessoa pô o José não quer não quer ir com automatização e aí você chega e é top down vem de cima para baixo então José não tem o que você querer vai ter que automatizar porque a diretoria quer geralmente multinacional você não sofre isso tal José por que porque a multinacional já tem esse conceito firmado já está na cultura da empresa que vem de fora para cá ela só implanta então você tem a questão pessoal da pessoa no processo tem as questões de infraestrutura porque não adianta você ter um baita de um equipamento na operação se a sua infraestrutura tiver tiver péssima você não tem AP ou você tem APs de baixa qualidade igual hoje onde a gente esteve a gente estava com o cara tem uma operação com Cisco Cisco são APs acessos de de Wi-Fi muito caros são é algo acho que o que há de melhor então não tem como você culpar a rede então eu acho que hoje o principal é o fator humano tá é assim é uma certeza e aí depois vem as questões de infra e as questões sistêmicas tá nessa ordem sistêmica geralmente se o se vier da empresa não ter a coragem de investir num sistema que vá fazer o que ele necessita porque tem cliente que não quer investir então ele quer ter retorno mas não quer investir não existe você fazer automatização meia boca não tem como não dá certo automatizar meia boca não dá certo o que você quer fazer você quer automatizar colocar coletor e trabalhar offline não dá pra trabalhar offline você quer ser assertivo aqueles três pilares que eu falei foge disso vamos fazer um processo onde você invista na infraestrutura invista em pessoas e invista em sistemas o Milton tem uma pergunta é só essa explanação o Milton tem uma pergunta interessante ali vamos lá Milton você quer fazer sua pergunta o Milton está perguntando aqui sobre sobre a possibilidade de hackeamento de ataques cibernéticos no sistema de vocês existe essa possibilidade? então Milton é aí que está infraestrutura tudo isso é baseado é baseado nesses pilares pessoas opa ataque cibernético firewall é é tudo wi-fi é tudo infraestrutura então quando eu chego com um coletor desse aqui esse tempo atrás eu fui na Aurora Aurora Alimentos então César quando você chega na Aurora Alimentos você apresenta isso aqui na portaria e aí você vai conversar com o cara do TI quando você conversa com o cara do TI a primeira coisa que ele pede para você o iMac ele precisa do do iMac address do seu equipamento para o que? para liberar o ele no firewall Magazine Luisa tempo atrás no ano passado a gente estava aqui em Louveira participando de um projeto lá lá a prova de conceito era mãos livres melhorou uma operação dele lá de e-commerce viu César melhorou em mais de 10 minutos um processo que passava por esteira mãos livres separação pura também entendeu? é assim isso aí é infraestrutura o TI ele vai estar envolvido nesse processo aqui o Milton por quê? imagina você está colocando um coletor com sistema Android na mão do cara que utilizava coletor com sistema Windows César pô qual que era o grande problema do sistema Windows? o cara sofria para fazer alguma configuração quando dava pau no coletor com sistema Android o que o cara faz se você não bloquear tudo que tenha de acesso para ele o mínimo de acesso a gente fazia oficina do capeta o cara instala um monte de coisa por quê? porque isso aqui é literalmente um celular gente você entendeu? esse aqui ele tem Play Store então baixou o aplicativo aqui isso aqui roda um quatro núcleos de processador já nos coletores com Windows era um núcleo só por isso que era uma uma operação que muita gente preferia trabalhar com texto então como que se trabalha? dentro da automatização com coletor existem pelo menos três formas gente ou quatro de se trabalhar offline com texto ou gráfico tá? e online que aí pode ser gráfico uma tela gráfica pode ser browser que aí você abre um browser de tela responsiva ou você abre um Chrome e ele o sistema já foi desenvolvido pra ser responsivo ele se adequa à tela do celular ou telnet o que é o telnet? é textão é um monte de texto aparecendo na tela do celular por quê? porque telas gráficas consumiam no Windows muito do processador e aí a operação de vez em quando ficava lenta porque imagina um coletor o coletor com sistema Windows que já é um sistema pesado comunicando com o servidor com o sistema gráfico opa tinha cliente que reclamava do coletor mas não era o coletor é como é a comunicação então o telnet ele transformava essa comunicação mais leve por quê? porque era só dados só dados e o browser porque você está comunicando com a internet então você não tem consumo do servidor porque ele está transmitindo via banda via Wi-Fi a comunicação tá? então essas são até pra mostrar pra vocês aí os tipos de comunicação que tem com o coletor ou até com o celular hoje dá pra fazer esses tipos de comunicação depois convido vocês vai lá no Google Imagens e coloca um Remote Desktop vai te mostrar um pouquinho do que é um Remote Desktop que é o que? é uma emulação gráfica via servidor ah uma emulação telnet dá lá um telnet T-L-E T-E-L-N-E-T ou emulação VT100 tá? que é um tipo de emulação muito usual tá? e browser aí é qualquer site aí que vocês abrirem é dentro daquilo ali também roda um um sistema tá? mais alguma pergunta? aproveitar a presença do Rafael aqui né? sempre que a gente tem um profissional o Milton perguntando se existe redundância perdi aqui peraí existe redundância nas operações de processos críticos processos que se falharem podem causar sérios prejuízos à empresa ou os sistemas e equipamentos utilizados são confiáveis então ô Milton sua pergunta é sensacional o que que acontece é existe como ter uma redundância uma contingência hoje é a gente não tinha uma contingência nesse cliente porque a gente diagnosticou o que ô César que ele precisa ele precisa fazer um inventário amanhã só que quando você andava pelo galpão dele a comunicação com o coletor se perdia que aí é uma questão do homing né da comunicação de uma antena pra outra dentro de um galpão muito grande mas só que nesse meio tempo que perdia essa comunicação que o coletor achava uma outra o que que o WMS do cara fazia no inventário caía mas caía que ele derrubava o usuário então o usuário ele tava na metade do inventário o que acontecia com o inventário dele ele perdia o inventário então o que que pelo que eu entendo do Milton é a redundância ou a contingência beleza tô fazendo uma operação ali online ficou offline putz caiu a rede o que que o que que eu tenho o que que teria que fazer nesse caso e a gente já sugeriu pro pros caras do WMS uma é ter uma contingência onde o que é caiu a rede opa o sistema o sistema no desenvolvimento do sistema o sistema compreende que caiu que ele caiu o Wi-Fi ele forma uma contingência no no coletor então ele vai armazenando o que o cara tá fazendo de inventário no coletor por quê? porque depois ele faz esse upload pro sistema via cabo ah existiria outra forma? sim existe uma outra forma Milton que é o que? não esse mas um outro coletor da Compex ele tem uma tecnologia que já dá pra colocar um chip 4G então você não fica refém mais do seu Wi-Fi só você não fica só dependendo do seu Wi-Fi pô caiu habilita o 4G ou deixa habilitado o 4G como a gente deixa habilitado mas sabendo que quando a gente entra numa operação dentro da nossa casa com o nosso celular o que que o celular inteligentemente ele faz ele ele larga a banda de 4G e ele vai o que? pra banda mais forte que é o Wi-Fi ele torna essa a principal então essas são as redundâncias é sempre bom explicar o que também Milton ah Rafael dá pra fazer essa essa redundância ou a contingência de dados? lógico que dá mas não se esqueça gente que o coletor eu gosto de falar ele é um escravo do sistema não só o coletor como o celular se você tiver utilizando ele na operação qualquer outro equipamento dentro da operação ele é só um escravo do sistema ah por quê? porque quem vai desenvolver essas contingências é o software tem que estar isso desenvolvido no software pra ele ó se você perder a comunicação ele vai criar uma contingência aqui tem como já fazer uma redundância desse inventário opa claro que tem ele vai armazenando ele vai armazenar uma cópia de tudo que foi inventariado na memória interna desse coletor beleza? mas tudo que está sendo upado aqui está sendo imputado aqui está indo via servidor o que está entrando aqui é só o que? uma redundância por quê? se eu perder alguma coisa ou se eu quiser fazer uma uma confrontação de dados raramente Milton isso acontece numa num recebimento por exemplo mas a redundância ela faz sentido aonde? numa questão de inventário igual hoje a gente estava lá na ProSegur faz sentido ter uma redundância por quê? porque é um processo crítico cara imagina você já leu mais de 3 mil itens Galpão diz 3 mil metros quadrados 5 mil metros quadrados lá onde a gente estava 10 ruas você fez duas três ruas aí cai o usuário meu Deus do céu matou o operador meu Deus o cara tem um piripaque mas tem sim Milton tem essas tem essas amas essas redundâncias ou contingências geralmente são feitas no software e algumas direcionadas para o coletor de dados como uma contingência Rafael só uma dúvida a Compex trabalha também com o WMS quando vocês oferecem soluções de WMS não só equipamento a Compex é parceira dos maiores WMS do Brasil porque é importante também quando a gente fala de automatização antes de falar do coletor é preciso falar o que você quer então geralmente você precisa de um WMS para controlar toda essa operação de galpão eu vou fazer um investimento total na operação não você pode conversar com determinado software e tentar fazer isso modular porque é um investimento muito alto entendeu César e a cultura das indústrias no Brasil do varejo dos operadores logísticos as transportadoras que é onde tem mais penetração coletor de dados para a operação logística é que tudo é caro ele não vê como investimento ele só vê como um gasto quando ele vê como um investimento quando ele tem ele está tendo muita perda dentro de alguma operação dele que aí ele geralmente é indicado por uma consultoria e aí ele entende que precisa automatizar o processo acho que não temos mais perguntas vou dar mais um vou fazer mais uma última pergunta então se alguém tiver mais alguma pergunta joga no chat senão a gente encerra você teria como nos dizer não sei se você pode mas enfim pegando uma empresa média qual seria o investimento para se implementar um WMS só fazendo um parênteses WMS para quem não chegou no quarto período ainda é um software específico para gestão da armazenagem gestão de CDs e armazéns da logística qual seria o investimento em empresa média pode ser mais ou menos não precisa também me dar um número para fazer esse investimento em WMS e nos aparelhos coletores e etc hoje para uma empresa de pequeno médio porte dependendo do WMS que eu conheço em torno de uns 50 mil reais ou WMS pequeno médio aí o que acontece o range de preço vai subindo existe um um WMS aqui no Brasil dois WMS que é o Manhattan e o Lung Jump são dois softwares de fora o Manhattan está na Guararapes que é dona da Riachuelo está dentro do grupo Pão de Açúcar esses já são softwares de mais de um milhão entendeu então ah pô tem software tem um software que se adequa a sua necessidade ah eu quero ter um software de 50 mil tá mas software de 50 mil ele pode ser que ele não te traga tanta massa crítica de informação do que o de 100 e muito menos que o de um milhão ah mas o de um milhão vai ter limitação né inevitavelmente sim ah mas o de um milhão ele é mais marca dentro do cenário brasileiro eu tenho opções que custam a metade ou até menos para grandes empresas custam 200 300 mil reais entendeu César então você vai analisando isso também tem WMS muito bons que se aderem facilmente a um a a TOTUS a SAP a vai outros tipos de RPs grandes é e são bem mais baratos entendeu por que que ninguém vai para um software logo de cara da SAP porque o módulo ele é muito caro ele é em torno de um milhão também então o cara opa será que é isso que eu quero investir será que essa empresa de pequeno médio porte ela precisa de um WMS de 300 mil ou será que o de 50 60 70 mil tem tem aderência e aí respondendo com relação a coletor de dados coletor de dados hoje hoje o meu produto mais vendido ele é um a gente chama de smart rogue de smartphone robusto eu não tenho ele aqui mas ele tem quase a cara de um de um de um celular só que com características de coletor ele tem um leitor 2D índice de proteção para resistência a água e partículas de poeira e resistência a queda esse equipamento com dólar hoje em torno de 4.500 reais aí eu tenho equipamento de 4.500 5.000 e poucos reais com o Windows o equipamento similar a esse de 4.500 ou ou César ele teria tela de 2.4 polegadas imagina uma tela desse tamanhinho aqui ó essa aqui é a tela de 2.4 hoje o cara trabalha com a tela de 4 polegadas isso aqui ó entendeu então é essa agora se você for para um equipamento similar com o Windows é 6.000 7.000 reais muito legal o Milton está perguntando aqui sobre deixa eu pegar aqui que fica mais fácil nas lojas de vendas de e-commerce por exemplo como é feita a integração ou compartilhamento de informações entre empresa e o representante que faz a logística como nos correios por exemplo para que o cliente tenha a informação de rastreio dos seus pedidos no site da própria empresa eu vou te dar o exemplo do Amazon eu acho que o mercado livre ele trabalha eu não sei se eu entendi aqui não é o marketplace né César é como os e-commerce trabalham com repete a pergunta deixa eu ver aqui processo de automação nos moldes citados possui vulnerabilidade a ataques cibernéticos quais existem envolvidos não acho é a última lá embaixo na loja de vendas então Milton o conceito da loja de e-commerce para o varejo convencional de loja de rua é o mesmo você tem um RP você pode ter um WMS ele não não muda tá o conceito ele é o mesmo mas a integração ela também é a mesma tá eu tenho um WMS X rodando num RP que não precisa ser exatamente por exemplo da TOTUS eu tenho um TOTUS mas eu tenho um WMS que é por exemplo da Inovatec eles tem que se comunicar ah mas por que que eu quis o Inovatec porque ele no momento era mais barato que por exemplo o o software do de WMS o módulo do Proteus a comunicação ela vai funcionar tanto na no varejo convencional como no e-commerce tá eu tava entendendo que era como que funciona também do marketplace porque aí você já usa outra estrutura né o César você usa a estrutura logística da do de quem oferece a plataforma por exemplo o mercado livre então você quando ele ele te desconta ali aqueles 12 15% eu não me recordo qual que é o percentual que ele desconta ele também te amarra a operação logística dele entendeu no marketplace mas no e-commerce pelo que eu tô entendendo aqui eu acho que eu tenho tenho conseguido responder essa 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 pergunta pra você Milton e quando você dá esse exemplo até dos correios de rastreamento é o rastreamento dos correios e aí eu posso falar até pela complex é sistêmico meu site o site da complex com o sistema do do correio com a franqueada que atende a complex então eu amarro meu meu site com o sistema da franqueada então eu consigo passar informações de status de envio pro meu pro meu cliente quando questiona alguma coisa ó Rafael como que tá o status de envio do meu coletor aí já não tem nada muito com a operação logística nossa aqui mas sim com a operação logística do outro que é no caso os correios ele que tem que te dar essa informação essa massa crítica e aí você integrar com o seu site aí já é uma questão de site mesmo plataforma de site mesmo Rafael quero agradecer a sua disponibilidade a sua generosidade o Rafael como ele mesmo falou trabalhou tava fora chegou quase que em cima aí do horário e gentilmente nos atendeu no primeiro contato que eu fiz com ele ele já se colocou à disposição de contribuir com os nossos acadêmicos então nosso muito obrigado em nome do Instituto Federal do Acre o nosso muito obrigado acho que todos nós aqui todos os alunos tiveram uma noite de grande aprendizado agradecer a disponibilidade de você estar aqui com a gente ter autorizado a gravação e a publicação no YouTube então quem gostou quiser assistir de novo ou quem perdeu vai poder assistir o nosso canal do YouTube e a gente só tem realmente a agradecer Rafael foi uma noite muito especial um diálogo logístico bastante rico em conhecimento para os nossos alunos e a gente abre para as suas considerações finais nosso muito obrigado bom antes de mais nada eu gostaria de agradecer mais uma vez o César o que acontece eu conheço nesses quatro anos cinco anos que eu estou indo aí para vivência na operação logística a gente desmistifica muita coisa tá então eu sei que muitos de vocês são acadêmicos alguns não estão na área de atuação ainda não estão dentro do ainda não são seres logísticos do dia a dia mas o que eu posso falar é que tem muita coisa acontecendo automatização é necessário desmistificar não adianta senhores não adianta se você não utilizou um coletor de dados ou um leitor você falar para mim assim quero colocar RFID quero colocar um drone voando dentro da empresa tá bom você acha que isso é barato RFID eu vivo dando consultoria sem grátis sem cobrar de cliente que quer se aventurar a primeira pergunta que eu faço para clientes que falam de RFID você já automatizou algum processo antes com o coletor de dados pelo menos ou com o leitor não meu amigo como que você quer ir para RFID que já é questão quando a gente fala muito de coletor tem rastreabilidade Rafa tem rastreabilidade mas é controle gente controle é mais controle RFID aí é rastreabilidade pura porque porque aí você vai a nuances que são que não estão dentro do dia a dia do coletor então não adianta furar processos tem como eu colocar um drone aqui para fazer inventário conceitualmente não sei se faz sentido faz sentido você colocar um drone tudo bem você quer gastar bicas de dinheiro para colocar um drone sobrevoando alguma operação que não faz sentido tem operação que faz tem operação que não faz essa operação provavelmente vai ser com RFID se torna custosa então quando a gente fala de automatização a gente principalmente a Compex ela tenta viabilizar negócios eu me coloco à disposição vou deixar depois meu e-mail corporativo e-mail o meu LinkedIn com o professor César o que vocês tiverem de dúvidas pô Rafa eu não perguntei um negócio assim assim assado e veio depois você responde aqui para mim sem problema algum porque a gente nessas conversas são conversas gente não pode se tornar um negócio que nossa que se torne maçante o que vocês precisarem conta com o meu apoio dentro do que o pouco que eu conheço de automatização com hardware eu vou tentar explicar e vou dar um caminho das pedras se eu não souber e se eu não souber eu procuro informação com os universitários lá com a minha área de engenharia que aí eles respondem mais uma vez o nosso muito obrigado nosso agradecimento pelos comentários aqui no chat tenho visto que realmente todos gostaram foi realmente uma noite muito especial nosso muito obrigado Rafael obrigado agradeço mais uma vez e outra dica gente tudo isso que eu falei é público procurem procurem na internet procurem saber quem são essas marcas que eu mencionei procurem saber quem que é a Compex procurem saber o que que é um Smart Rugged o que que é um um RFID e aí a gente volta a se falar quando for necessário também e muito obrigado mais uma vez professor César é o Instituto de a Federal de de tecnologia aí do Acre gente obrigado mesmo pela pelo convite obrigado a todos que nos acompanharam e uma boa noite a todos e uma boa noite